Traz o Fred Silveira, por favor. Olha só, hein? Um funcionário foi preso. Ele é suspeito de furtar 50 mil reais em joias. O Fred tem os detalhes. O curioso de toda essa história é que esse funcionário, ele achou que estava cometendo ali o crime perfeito. Só que mesmo dentro da empresa onde ele trabalhava, os colegas já começaram a desconfiar. Esse funcionário, inclusive, ele tinha ali uma posição de destaque, ou seja, um cargo de confiança. E foi justamente aí que ele pensou que poderia se aproveitar desse cargo de confiança para tentar dar um prejuízo na empresa. Tenente Leal, aqui é ao meu lado para explicar para a gente, porque curioso também, né, tenente, que ele até então não tinha nenhuma passagem pela polícia. Não, ele não tinha passagens pela polícia. Ele era um funcionário, igual você disse aí, que era de confiança da loja, né? E exercia a função de fiscal de loja, que é justamente para prevenir os crimes de furto dentro da loja. E aí ele mesmo estava praticando os crimes. Peraí, peraí, vamos entender de novo, você de casa captular a história. Ele era um contratado como fiscal de loja, ou seja, era um segurança ali, para evitar que os crimes aconteciam. Mas, na verdade, era ele quem estava cometendo esses crimes. Justamente. Ele era contratado pela loja, né, para justamente fiscalizar e coibir esse tipo de crime. Mas ele mesmo estava praticando esses furtos na loja. Agora, a tenente chama muita atenção, porque a gente vê que a quantidade de peças de prata são quantidades muito altas. No momento em que ele foi preso, ele chegou a contar para onde levaria, para quem tentaria vender essas joias? Ele relatou que até conseguiu repassar, né, algumas mercadorias, algumas joias, né, mas a maioria das joias ainda estava na posse dele em sua residência. E aí a gente, a Polícia Militar, foi acionada através dos próprios funcionários da loja, né, colegas de trabalho dele, que começaram a notar a atitude suspeita dele, né, Ele estava já com algumas atitudes anormais e acionaram a Polícia Militar. A gente foi até o local, realizou a abordagem, entrevista com ele e ele relatou que realmente estava praticando esse furto para revender essas mercadorias. Valor aproximado dos produtos recuperados pela Polícia Militar aproximadamente de 30 mil reais. Agora, todas as joias foram recuperadas e devolvidas para a loja? Sim, todo o material foi recuperado pela Polícia Militar e foi restituído ao proprietário da loja. Olha, tá aí, rapaz que não tinha passagem pela polícia, o pessoal do 38º Batalhão, de imediato atendeu a esse chamado, como o próprio tenente nos trouxe aqui. Os próprios colegas de trabalho começaram a desconfiar do tal fiscal de loja, que foi contratado para evitar que os crimes de furto acontecessem no local, quando ele mesmo era o criminoso. Agora está preso à disposição da justiça, não tinha passagem até aqui, só que agora vai responder pelo crime. É, contratou a raposa para vigiar o galinheiro, né? A função do cara era olhar o negócio. É igual quando, se um banco for assaltado, você ficar sem o seu dinheiro, né? Porque a função do banco é guardar o dinheiro, se o banco for assaltado, você ficar o dinheiro, treino dá certo. E aí, Fred, parece que foram os próprios funcionários, né? Como você disse aí, que ele tinha que fiscalizar, que falaram, ó, o cara está dando desfalque. E foi coisa assim, bem divididinha, ou ele dava uns desfalques maiores de uma vez? Branquinho, na verdade, ele aproveitava a oportunidade, né? Então, assim, o próprio pessoal da loja acredita que ele foi fazendo aquele negócio do conta-gota ali, de formiguinha, o trabalho de formiguinha. E toda essa mercadoria ele levava para a casa dele, onde a polícia militar acabou, depois da entrevista, conversando com ele, e ele disse, ó, está tudo lá. A polícia, graças a Deus, agiu muito rápido, conseguiu recuperar toda a mercadoria. E fica aí o alerta, né, Branquinho? Agora há pouco nós falamos sobre o caso do cara das malas, que encontrou para quem vender na rua. A polícia, por enquanto, ainda não achou, mas vai achar. E a gente traz aqui o alerta. Quem compra é mais criminoso do que quem comete o próprio crime aí. Então, o cara ia levar para algum lugar, alguém ia comprar, e se tivesse comprado, também estava enrolado, estava na cheirosa uma hora dessa. Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeço, Tenente Leal, todas as equipes, 38º. Vê se o Coronel Paulo está por aí, que eu acho que é aniversário dele, inclusive, hoje. Dê um abraço nele por mim. Tamo junto, meu irmão. Obrigadão.